Aplausos Aplausos Vamos, 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 vamos Apenas um fonte, não tem! Não, não tem um fonte! Não tem uma fonte! Anda, Marco! Anda, Marco! Apenas um fonte! Venha! Venha! Vem aqui! Está indo, Titi, vem! Vem, dê, dê, dê! Continue comigo. Gostozinho. Duas, Duas. Dê o leo, tudo bem. Dá ele, dá ele, dá ele. Temos de novo. Auis 30 segundos... O outro é de Cami, que está na próxima. Salim, Salim! O outro é de... O outro é de... O outro é de... Jalcotele-Romão. E aí. Estamos jogando com essa, senhor! Ei, ei, ei! Atacando! Ei, está louco! Eu vou ficar com essa. Eu vou ficar com essa! Vou ficar com essa! Jovem, viva! Ficam! Estão reto! Estão reto! Fui! 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 Fui!